Você se apega nisso também? É o grande jogo para quem sabe 2016 ser diferente? Com certeza, acho que é mais uma prova aí, que independente de você não estar jogando, daqui a pouco aparece oportunidade e você agarra. O meu objetivo desde que cheguei aqui foi me adaptar ao trabalho dos jogadores, na comissão, mas o meu objetivo pessoal é ser titular, com certeza. E nessas oportunidades que você vai provar para a diretoria, para o treinador, para a torcida, que você é capaz de, no futuro próximo, você ter essa confiança de todos para você ser titular. Então, com certeza, é uma grande oportunidade para mostrar para todos que eu sou capaz de, no futuro próximo, conquistar essa vaga. A Libertadores, ano que vem, promete ser a maior dos últimos tempos. Os grandes times da América do Sul já estão garantidos na competição. O River Plate na melhor campanha dos últimos tempos, o Boca Juniors do Teves. Como que é essa expectativa para você? É um sonho de infância disputar uma Libertadores tão disputada, com tantos craques igual essa que vai ser? Acho que só engrandece a competição. Boca, River, todos os times brasileiros, nós, Corinthians, todas as equipes, acho que só engrandece o campeonato. E eu vi, na época que eu era na base do Internacional, eu vi o Inter ser campeão em 2005, 2006, se não me foge a memória, é 2006. E, com certeza, desde aquela vez, a emoção de ver uma final e você estar participando ali, mesmo de fora, foi muito emocionante. E, com certeza, é um objetivo, é um sonho que a gente tem de poder participar da Libertadores. Tiago, você é tímido fora de campo ou não? Mas, não sei, cara, acho que não. Tímido, não. E agora, falando sobre assuntos de cobranças de falta. Você atuou oito vezes só, bateu falta e conseguiu marcar um gol no ano passado. Se tiver oportunidade contra o São Paulo, você é um para que vai bater? Um que se candidata a isso? É, nesses últimos dias eu não venho treinando, porque eu estava com uma dorzinha no joelho. Mas, eu espero que, nessa semaninha que a gente tem de trabalho aí, eu possa treinar também. E, se o professor Levir me dá confiança de bater no jogo, caso eu entre no jogo, caso eu comece jogando, eu vou querer sim bater, porque a vontade de ajudar é bastante. Tiago, talvez esse jogo contra o São Paulo seja tão esperado quanto o do primeiro turno, quando o Atlético venceu no Mineirão. Mas, agora, algumas circunstâncias diferentes. O São Paulo brigando pela vaga na Libertadores, trocou de técnico, recentemente, e está fazendo promoção no preço dos ingressos, para encher o estádio e botar pressão para cima de vocês. Essa mudança recente no comando do São Paulo, você acha que pode dificultar ainda mais a partida para vocês? Motivação extra para os atletas do outro lado? Eu acho que sim. Acho que tem uma mobilização a respeito do Rogério também, que vão encher o estádio. E o São Paulo é uma grande equipe, independente da fase que está, o treinador que estiver, vai ser sempre difícil jogar contra eles, dentro do seu campo. E nós temos o nosso objetivo, que é a segunda colocação, isso já está bem claro. Claro que a primeira colocação é o nosso objetivo principal, mas ela ficou bem difícil. Então, nós temos esse objetivo, que é buscar a segunda colocação, e esse é um jogo que pode nos trazer já, já que nós temos seis pontos, a gente conseguindo uma vitória lá, praticamente nos dá essa segunda vaga garantida. Então, a gente espera que vai ser um jogo bem difícil. Tiago, eu lembro que, falando de falta, o Atlético não tem nenhum gol de falta, você fez um dos gols do Atlético, uma pancada de falta, foi um jogo contra o Sport, foi um cartão de visitas seus, você lembra bem daquele gol, foi um gol bonito. Lembro, lembro, foi a minha estreia, acho que a gente estava perdendo o jogo, e eu tive uma falta na entrada da área ali, que eu pude bater forte, a bola desviou, e um gol muito importante na altura que estava a partida, a gente havia tomado o gol no início da partida, e logo a gente conseguiu empatar o jogo. Foi muito importante, e claro que não sai da minha memória esse jogo. Tiago, o Atlético é sempre conhecido pelas conquistas emocionantes, no último minuto, a última partida foi até assim, com o gol do Dátulo, ali já quase nos acréscimos finais, mas nesse campeonato brasileiro tem como, claro que tem a chance de título, de ser essa questão novamente nos últimos minutos, mas para esse segundo objetivo, que é a vice-liderança, terminar o campeonato em segundo lugar, tem como acabar nas próximas duas rodadas, antes mesmo de enfrentar o Grêmio. Como é que é a possibilidade de acabar, assim, essa emoção do Atlético nas próximas duas rodadas com vitórias? É, a respeito da primeira colocação, não fica difícil você brigar por uma coisa que não depende só da gente, né? O Corinthians com uma vitória, eu acho que já consegue o campeonato. Eu acho que também o Levir deve servir como forma de, definindo essa segunda colocação, deve ser de forma até de testar todo mundo, de dar confiança também para quem não vem jogando, que eu acho que é importante, deve ser um laboratório para o ano que vem, já que temos muitas competições. E a gente espera aí que, independente de ter muita coisa em jogo ou não, a gente está vestindo a camisa do Atlético, e eu acho que só isso já basta para você fazer o seu máximo. Ô, Tiago, o contrato do Levir está chegando ao fim, e saíram algumas especulações na imprensa de que vocês, jogadores, se reuniram com ele, com a diretoria, pedindo para que ele continuasse no Atlético. Teve mesmo essa reunião, e eu queria saber o que você acha, a sua opinião, o Levir tem que ficar, você quer que ele fique, você não quer que ele fique? Olha, eu desconheço essa reunião, não tenho informação disso, pelo menos não participei. Claro, o Levir já vem demonstrando em quase dois anos de trabalho, já conquistou três títulos em cinco conquistados, então fica meio, até meio, não tem lógico falar que ele não ficaria, até porque vai fazer um trabalho maravilhoso no Atlético, e na minha opinião, desejo que ele fique sim. Vou fazer só mais uma, então, você falou que você não estava treinando falta, porque você estava com dor no joelho, você está bem? Você vai para o jogo? Sim, sim, claro, é só porque eu tive uma pequena batidinha ali, aí quando, essas batidas mais fortes, aí acabou que estava doendo um pouquinho, e eu evitei para não causar nenhum problema, já está 100% já. Galo, Galo!